Fala galera, eu sou o Matheus aqui do canal Sansev e vim trazer aqui hoje um vídeo comparativo entre herdotes, 3 herdotes, 3 pro. Vou tentar falar o mais rápido possível para mostrar as diferenças entre eles para vocês. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo que me ajuda muito. Entre aí nos grupos do WhatsApp, Telegram para você ficar por dentro dessas promoções. Eu sempre pego do Aliexpress, Banggood, preços muito bons, beleza? Então entre aí que diariamente a gente está postando links, cupons, se tem cupons exclusivos do canal, dá uma lida na descrição que você vai ver. E para começar aqui eu vou falar que a diferença, a principal diferença é o corpo dele. Então quando você abre aqui você vê que tem uma diferença nos modelos. Esse aqui é bem parecido com o herdotes 2, porém veio em cores diferentes. E aqui o herdotes 3 pro ele tem um formato diferente dos outros. O herdotes 3 está parecido, porém maior. E o herdotes 3 pro eles já mudaram bastante. E eu gostei bastante do herdotes 3 pro. Na dúvida aí eu pegaria o herdotes 3 pro. Eu vou mostrar para vocês tudo aí que mudou, beleza? Aqui em cima eu vou deixar um vídeo para vocês do herdotes 3. Completão caso você queira ver. Eu vou mostrar aqui as características dele e depois vou mostrar o que mudou apenas no herdotes 3 pro. Quando eu abro aqui a caixinha, alguns modelos de celular já aparecem aqui. Isso aí é algo comum entre os dois também. E mostra aqui a porcentagem de bateria do esquerdo, do direito e da caixa. Não são todos os modelos que dá para fazer isso aqui. Eu estou com o Mi 11 aqui e o meu Mi 11 dá para fazer isso, beleza? Então o que ele tem? Ele possui o herdotes 3, tem na cor preto, branco e rosa, como eu mostro aí na foto. Ele é resistente a respingos de água, certificação IPX4. Possui fones e dependentes, então não tem aquele negócio esquerdo conectando direito, direito no celular. Os dois são conectados no celular independentemente. E não controla música e volume. Ele apenas dá o play, pause e chama-se sende voz. Elas possuem microfone e também tem sensores aqui, onde você coloca no ouvido e tira. Ele faz aí o play e pause. Ele possui versão Bluetooth 5.2, codex APTX, chip Qualcomm 3040. Esse chip aí faz com que a bateria dure de 5 a 7 horas. Na média aí de 5 horas mais ou menos. A case dá carga aí, dure até 30 horas carregadinho, beleza? Ele possui carregamento tipo C e possui um mostrador aqui de quando está carregando ou não. A conexão dele é de até 10 metros. E aqui não mostra a quantidade, o nível de bateria, porque no celular alguns modelos já mostram. Ele possui aqui o controle touch. E o controle touch dele é apenas, como eu falei, play, pause e chama-se sende de voz. Então, isso aí é o básico, aí entro para o AirDots 3. E agora eu vou mostrar o que o AirDots 3 Pro tem. Assim como o AirDots 3, assim que você abre a caixinha, alguns modelos de celular, vai aparecer aqui. Fica disponível aí para você fazer a conexão com o Bluetooth ligado. Igual aqui o pretinho. Apareceu pretinho e mostra aqui a quantidade de bateria também. Beleza? E o AirDots 3 Pro, o que mudou? A principal diferença é o corpo dele, como eu já falei. E aqui o controle dele é todo touch também. Ele possui preto e branco, nas cores preto e branco, como eu mostro aqui no vídeo. Ele tem um carregamento tipo C, mas também tem o carregamento sem fio. Quando você pega aqui uma base de carregamento sem fio, tem um power bank. Você coloca, ele vai carregar, como mostra a luz indicadora aqui. Se você tiver aquelas bases redondinhas também, dá para carregar. Então, esse é o principal, algo que mudou. Não teve muitas mudanças, mas teve algumas mudanças consideráveis. Além disso, ele também faz o controle de música. Eu vou colocar uma música aqui e mostrar para vocês quais são os controles de música dele. Como o AirDots 3, ele apenas faz o play e pause. Bom, o controle de música dele funciona assim. Aqui, ele está passando a música. Se eu der dois cliques aqui, ele vai dar o pause. Se você der dois cliques novamente, ele vai dar o play. Se você aperta três vezes, ele muda a música. Um, dois, três. Tem que ser um pouquinho mais rápido. Aí, mudou a música. Se você aperta na esquerda, ele vai passar a música também. Ele não volta não, beleza? Você não consegue aumentar ou diminuir o volume. Então, quando você aperta e segura, ele ativa o cancelamento de ruído, que é outra coisa que ele também tem. Ele possui cancelamento de ruído no fone. Então, não tem como eu mostrar para vocês, mas quando você coloca no ouvido, dá uma leve diferença. E não é muito, não é igual ao Wanker Q20, mas ele possui um cancelamento de ruído. Ele também tem a duração de bateria de aproximadamente seis horas. E a case dá aí, né? Um total de cerca de vinte e oito horas. Ele também possui delay em jogos. Não acredite em tudo que fala em descrição. Às vezes, eu pego para testar, justamente por isso. Demorei um pouco para fazer esse vídeo, porque eu estava fazendo uns testes. Ele possui delay em jogos e atrasa igual aos outros AirDots. Não tem função de baixa latência para fones sem fio, que funciona 100% ainda. Principalmente essas linhas principais, ainda não tem. Então, galera, esse aí é o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Essas são as diferenças básicas. Pode ser que alguma coisa passe batida aqui, mas eu tentei mostrar o básico, o que mais mudou entre eles. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixe o like. E não se esqueça de se inscrever e entrar nos grupos. Já entra aí nos grupos para nós. Valeu! E não se esqueça de se inscrever.